beleza rapaziada hoje eu vou estar mostrando aqui esse filme magnífico de ron hauer no coração do mar tive a oportunidade de assistir no cinema esse blu ray aqui vem com essa edição aqui com luva lenticular aqui vou mostrar o menu pra vocês é de saber isso aqui né com a luva lenticular o coração do mar o filme do diretor ron hauer contou a história de um romancista né escritor do século 19 a história de bob dick mas vamos lá a ver enquanto pra quem vem curtindo os vídeos aí valeu muitíssimo obrigado e tá aí o dvd menu dvd não blu ray com essa teção de homenagem eu tenho uma dora�� efe de 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 meu próprio capitão. A CIDADE NOVA o bairro ― o brilho está chegando... o bairro ― o brilho está chegando... Você tem que ser? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL